Oi, pessoas. Tudo bem? Meu nome é Peter Wagner e eu sou dos Estados Unidos. Eu tenho 18 anos. Então, neste vídeo eu vou falar sobre minha razão para aprender os outros idiomas do mundo e, sim, eu estudei o português sozinho faz um ano e dois meses e eu pratiquei este idioma por falar e usar as aplicações de HelloTalk e Whatsapp e meus amigos. E, então, eu também pratiquei este idioma por escutar o rap. Eu gosto de escutar o rap do Brasil porque me ajuda a falar porque rap é uma pessoa falando com as músicas, a troca no background. Estou querendo visitar o Brasil no futuro porque eu quero falar o português do Brasil fluentemente. E, então, hoje, hoje, hoje estava falando com minha amiga do Brasil e ela e eu então, estávamos falando sobre os fireworks porque ayer, ontem, foi o dia de independ... o dia do... de... o dia de independência pro... 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 pro América. Então, agora mesmo estou começando a falar em espanhol porque a gramática é o mesmo com o português... o mesmo com o português. E... eu sei que eu falo como um... eu sei... shanky ou gringo, mas eu gostaria de falar com o acento de rio placent das rio placentas ou... ou... como um... 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 como á gente de... um... como duas horas de funciona. porque eu... eu creio que seus acentos estén tan beijos. Então, quero ser um professor de espanol, de inglês para os hispanohablantes da Sudamérica. E eu quero... vivo... vivo em Argentina porque eu creio que é um país mais lindo. E... meu primo visitou a Argentina. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele toma... ele toma... ele tomou... ele mate para a sua família. Ele mostrou a fotografia de Buenos Aires a mim. E... meu primo e meus pais e eu... bebemos o... ele mate. E agora... não quero negar meu italiano porque... é a língua que eu estou estudiando na... na segunda... na segunda ré... na segunda ré. E aí... eu deixei começar a falar em italiano porque... Estudio da 2, 3, 3, 3 anos na minha escola. Eu visitei a Itália e é o país mais, mais, mais bello, mais bello, mais bello, mais bello, mais bello, mais bello do mundo. E, mentre, mentre, cheiro, o sentido, più, molto lingue, molta, molto lingue, parlato, os, anche, quando, quando, o, a, mangiamo con mi amice, mi, el, il mio amico, a, una dona de Canada, mi dice, mi dice, mi dice, che tu parli, viene in italiano, viene in italiano. Mi fa sentir bene. E, mi dispiace, non parlo, non ho parlato il italiano, ma, um, troppi, um, questo è stato, ah, questo è stato. So, anyway, sorry, I kind of just started to blank at the end, really, um, so, I, my reasons for learning all these languages is because I'm dyslexic, and I, I don't have it as bad as most people do, but I do, um, I say, I do mix, like, things up, like, just some more words, but I think, I feel language gave me the ability to not do that anymore. I wasn't able to take my first language till eighth grade, which was French, but I really have vague remnants of that, but I do try to speak as much French as I can at school because there is an after-school program that I do take while I'm there. Um, so, yeah, this is it, and... Thanks for watching, and please comment on how I did. . . . Obrigado.